Não. É hip-hop nacional até umas horas. Mas tirou meu dente aí, agora os pessoal vai ficar reparando nessa palavra aí. Mano, foi tipo, rimativei na hora, viado. Não foi nem que eu decorei. Criatividade. O resto ele decoreu, você viu? O bagulho de tudo isso, fala aí se eu não sou rap. Tudo isso. Tudo isso. Essa gíria vai pegar, você sabe, né? Essa gíria vai pegar. Essa gíria vai pegar logo. Que nem o esquece. Quando o japa tira a casa, as meninas falam o quê pra você, japa? Tudo isso. Tá vendo, japa? Tudo isso. Quando elas falam, o quê que é isso? E aí, mano? Ô, japa, pega pra gente o chat então aí, pra gente fazer, pra pessoa participar. Escolher a melhor pergunta. Simba mandou a primeira. O cara é palhacinho. Simba mandou aqui. Veremos o prado no mar de monstros. Essa daí não é pergunta. Tem que estar vendo, né? Você conseguiu ouvir aí? Conseguiu? É, você ficou ouvindo de quebadinha aqui, ó. Mano, tem que estar vendo. Depende dos caras, pai. Mas você tá falando do de agora? Quando você foi do de agora do trio? Será que é do de agora? Peraí, você sabe de alguma coisa, Prado? Na moral? Ah, eu sei de muitos talvez. Muitos talvez. Maybe, né? É, muitos maybe. Assim não dá, não. Não tenho certeza de nada. Mas se me chamar, eu vou. Essa é a parada. É? É, se me chamar, eu tô lá e já era. Qual seria o trio? Qual seria aí, rapaziadinha? Do canal de cortes. Qual seria o trio do Prado pro mar de monstros? Você tem algum chute? Quem que você montaria do trio do Prado? Prado, Salvador. Nossa. E Magrão. Magrão, mas o Magrão, tá ligado? Quando fica um ponto de interrogação, tá ligado? Entre o Magrão e mais algum brother aí, mano. Que eu nem pá, tá ligado? Prado, Salvador, quem? O Guri. O Guri. Não, tinha que ser um Memafita, pai. Tipo, um Barreto, tá ligado? Não, o Guri é Memafita, mas... Entendi o que você tá falando. Não, entendi. Memafita de rima, tá ligado? Jeito de rima, jeito de rima. Pra deixar claro, velho. O Guri é parceiro nosso. O Guri é parceiro. Salve, Guri. O Guinho. Entendeu? Nossa, o Guinho. Rap até umas horas. Porra. Porra é o Guinho. Seis de nada. Seis de nada. Seis manja, né? Só seis manja. Seis sabe, né? Mas eu acho que seria da hora esse Prado, Salvador e Magrão. Tá ligado? Ia vir chato pelo momento atual e, tá ligado? O Salvador tá ali mesmo. Junto com o Roda. Seria da hora Prado e Salvador no mesmo trio. Podia ser só os dois, já. Eu acho que eles... Você resenhou com ele depois? Oi? Resenhou com ele? Ah, nós trocamos aí bem. De batalha? Ideia básica, mas trocou uma ideia. Pra batalhar de novo, assim, né? Não. Tem que ter muita de novo aí. É, mas foi o que você falou, né? Tinha que ser mesmo o bigão do rap, né? Nesse trio aí, mano. Verdade. O do rap. Porque é tipo os dois que ganham dos caras. O Magrão também é bigode. Eu acho que o Magrão é... Então, Magrão ou bigão. Já era. Os dois com um. É. Magrão e Big Mike. É.